O cobre registrou sua maior alta em quase oito anos na sexta-feira, com a disseminação de veículos elétricos ajudando a aumentar a demanda pelo metal, considerando que cada carro fabricado precisa de quatro vezes mais cobre do que aquele com motor de combustão interna. Os futuros do cobre subiram acima de 8 mil dólares a tonelada na madrugada londrina pela primeira vez desde 2013, principalmente apoiados por uma aposta em grandes investimentos em tecnologia de energia renovável de carros elétricos e parques eólicos offshore. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou na segunda-feira que uma mutação do vírus da Covid-19 ainda mais infecciosa foi encontrada no Reino Unido. A notícia levou vários países a proibir viagens e fechar suas fronteiras. A França bloqueou sua fronteira tanto para pessoas e caminhões que chegam da Grã-Bretanha, bloqueando uma das rotas comerciais mais importantes com a Europa continental. Os preços do petróleo tiveram uma queda perto de 2% na terça-feira, aumentando as perdas acumuladas na sessão anterior. A notícia da identificação de uma mutação do Covid-19 no Reino Unido reacendeu as preocupações com a recuperação pela demanda do combustível. Os futuros do petróleo Brent, que já haviam caído 1,7%, caíram mais 1,4% e foram negociados a US$ 50,16 por barril. Os futuros do petróleo norte-americano West Texas Intermediate, que no início da sessão já haviam caído 1,9%, também sofreu mais uma queda de 1,6%, ficando em US$ 47,18 por barril. Os futuros do petróleo norte-americano West Texas Intermediate, que já haviam caído 1,7%, caíram mais 1,9%, 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 caí